Quando eu cheguei nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos e de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Nesta cidade das multidões Como falar com as pessoas Se eram milhões Andar nas ruas Era um mistério Do meu olhar O que fazer Pra onde ir Onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Quase em dez anos Eu me perdi Aqui Aqui um homem Tem muita coisa Que descobrir Digo a essa gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão